Tem que expulsar o Rafael Veiga, que agrediu o Rodrigo Garro. Eu quero ver se esse darunco vai ser homem pra isso. Fala pra mim! Fala pra mim se esses caras não têm um pacto! Fala pra mim se não têm um pacto, esses caras! 2x0, Palmeiras! Salve rapaziada! E o Corinthians em perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque. E teve corintianos que não gostaram nada nada de mais uma derrota do time do Corinthians no Brasileirão. E deixou o time numa forca tremenda no Z4. Bora conferir as reações de Crack Neto e companhia. E mais uma derrota do time corintiano para o Palmeiras de Abel Ferreira. Lembrando que todos os créditos e os links dos canais respectivos estão na descrição do vídeo. Fala pra mim! Fala pra mim se esses caras não têm um pacto! Fala pra mim se não têm um pacto, esses caras! 2x0, Palmeiras! O Corinthians terminou o primeiro tempo jogando direitinho. O empapê de Itaquera trazendo esperança, trazendo a vontade de vencer. Aí vai praquele vestuário que não é um vestuário, é um santuário! É um santuário aquilo lá, velho! Ele faz a estrela dele e bota as velas e os caras jogam, velho! 2x0, tomamos gol do Piá de 18 anos! Tomamos gol do Veiga, que agora você tem o apelido, Veiga! Se é o Baianinho de Mauá! Tomamos gol de Sinuca, velho de Itabela e tocou a bola na cabeça do Fabinho! E morreu na caçapa do fundo, velho! Gol de Sinuca, gol de Baianinho de Mauá! Depois deu um tranco no Gal, mereceu ser expulso, mas nem com um a mais! Nem com um a mais a gente conseguiu fazer um gol nesses porcos, velho! É freguesia! É CPF na nota! É pato! É arigenismo, velho! É tudo, irmão! É tudo! 9 pontos em 13 jogos! Que pariu! Me dá um ponto, pelo amor de Deus! Me dá um ponto, pelo amor de Deus! Jesus Cristo, eu não peito mais! E daí dá pra fazer! Vem que autorizado! Pescau, do amor de partilho, bateu por Pachão! É foda na rede! Gol! É do Palmeiras do Maranhão! O Rafael Veiga tinha várias possibilidades! Ele preferiu bater rasteira no canto do Matheus Donnelli, só que aí, rapaz, a bola desviou na cabeça do Fabinho, que tentou baixar pra que a bola não batesse no próprio volante palmeirense. E aí, matou o Matheus Donnelli, foi em direção ao gol, ela ainda bateu na trave e morreu no fundo das redes corintianas. Rafael Veiga faz o segundo dele no Campeonato Brasileiro e abre o placar no Allianz Parque 1x0, Verdão! É, tudo que o Daroco queria, né? Tudo aquilo que ele imaginou, né? Dá uma falta na entrada da área aí, Donny. Lá vem Corincão, o carro soltou pela ponta esquerda, tentou ligar pra Wesley, dominou o Wesley, dominou na ponta esquerda, chamou na grande era pra Hugo, parte, o bate pro gol na rede, pelo lado de fora! Chega o Corincão! É muito ruim, é impressionante que esse cara é ruim de bola, é demais, cara. É tão ruim, mas é tão ruim, tão ruim que ele perde um gol tão fácil como esse. Logo em seguida, parabéns pra quem contratou, do Willian, André Sanz, pra vocês todos. Parabéns ao Daroco, marcou a falta, saiu o gol, né? Parabéns, Daroco, parabéns 1x0 pro Palmeiras, que legal, muito legal por parte de vocês todos da arbitragem. Parabéns, uma falta escandalosa, né? Uma falta escandalosa do Ranieri em cima do Rafael Veiga. Nossa, que falta escandalosa. Parabéns, 1x0, que legal. Tem que expulsar o Rafael Veiga, tem que expulsar o Rafael Veiga, que agrediu o Rodrigo Garro. Eu quero ver se esse Daroco vai ser homem pra isso. Vamos ver, vamos ver se ele vai ser homem pra isso, o Rafael Veiga. Tem que ser expulso, pra ele agredir o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro foi tirar a satisfação ali do Estevam, não sei o que, essa parada toda. Aí vem por trás e é covarde o Rafael Veiga. Foi covarde. Muito bem, Rodrigo Garro caído. Agora fechando o tempo no gramado em Giacomuti. E o detalhe, o Donnelli ficou transtornado, foi pra cima do Veiga, contido pelos jogadores do Palmeiras. Se eu não me engano, o próprio Nave chegou, pegou o Donnelli por trás, segurando o goleiro corintiano, que ia pra cima do Veiga. Quem empurrou, agrediu o Garro e os jogadores do Corinthians. E conformado com o Daroco. Agora o Veiga conversa com o Matheus Donnelli. A verdade é o certo é dar cartão amarelo pro Rodrigo Garro e expulsar o Rafael Veiga. Vamos ver se o Daroco vai ser o árbitro de verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, o jogo não recomeça agora o Everton. Aí o Everton que tá lá tem que tomar cartão amarelo, porque ele não pode sair de lá. É regra. Não pode sair de lá. Fazer graça que faz parte do jogo, certo? Eu gosto disso. Aí vai, aí vem o Rodrigo Garro, aí o Estevam tirando o sarro do Corinthians, que faz parte do jogo, meu irmão. Eu não acho que isso tá errado. Aí o Rodrigo Garro não sei o que, olha lá. Olha só, dá uma agressão do Rafael Veiga. Vamos ver se ele não vai ser expulso. Olha, é covarde ainda, ó. É covarde em relação a isso. Por trás ainda. Vamos ver. Jogo tá paralisado a 17, cravatas e a segura o tempo para o jogo até a bandeira. Tá no campo do jogo agora. Diga, Jaco. Rafael Veiga, expulsou o Daroco, Veiga. Muito bem, Veiga. O que eu falei aqui ia ser? Expulso. Amarelo pra quem? O Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro. Acertou o Daroco pela primeira vez. Veiga, vai embora, hein, Luan. Exatamente, expulso de campo o Rafael Veiga por conta da agressão pra cima do Rodrigo Garro num arranca-rabo que teve ali entre os jogadores do Corinthians e do Palmeiras. Mas agora, claro, jogadores albiverdes reclamam em relação à expulsão. Temos aí pouco, mais de sete minutos da segunda etapa. Quem sabe, meu caro Dono Invi? Amigo, você é ligado no microfone, que é a pior da Rádio Caracanato. Pra quem mais teve aí? Pois é, rapaziada. Com o resultado, o Corinthians vai ficar numa posição aí não tão confortável no Campeonato Brasileiro. Isso porque o time de Itaquera tá em 19º lugar aí, com apenas 9 pontos. É isso mesmo. Com saldo de gol negativo de 6 gols, mano. E o fato é o seguinte, na próxima rodada... E na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar, rapaziada, o Vitória. É um confronto aí direto pela zona do rebaixamento. E depois enfrenta o Cruzeiro Vasco da Gama. Esses são... O que vocês acham? O Corinthians vai conseguir sair dessa? E as reações corintianas? Comenta aí, deixa um like e valeu! Tchau, tchau!